Oi, princesas e meninos também! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente! E como vocês já viram aí no título, hoje é vídeo de comprinhas! Uhul! Que amamos, né, amigas? E agora, mais ainda, porque eu posso compartilhar as mesmas comprinhas que eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês, aqui embaixo, fixado no primeiro comentário. Então, corre aqui, amiga, pra você adquirir a sua comprinha lá da Shopee! Pois é, gente! Comprinhas aí, baratinha, úteis e linda! Então, já corre pra adquirir a sua. E fora essas comprinhas que eu vou mostrar aqui, eu vou deixar também a minha coleção da Shopee, tá? Que tem itens que tem aqui na minha casa, pra você adquirir também. E se tiver alguma coisa aqui em casa, que não tem na coleção e você queira, é só mandar mensagem pra mim, tá? Tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, que está passando aí na telinha, que eu mando o link pra você adquirir também, tá bom, amigas? Já peço pra deixar aquele like carimbado, porque amiga que é amiga carimba o like antes do vídeo começar. E já se inscreva, amiga, aqui no canal, seja muito bem-vinda! Aqui é vídeo de rotina do lar, faxina, cozinhando, decorando, vida real por aqui, de rotina do lar. Então, já vê fazer parte você também. E agora sim, bora pro vídeo! Então, vamos lá! Vou começar mostrando pra vocês algo que eu acredito que vai dar toda a diferença na hora de cozinhar aqui em casa. Que é o quê, gente? É esse spray culinário. Olha que legal, gente! Muito top! Já vou abrir aqui, ó. Isso aqui, gente, vocês podem colocar azeite, óleo, tá? Eu comprei pra colocar óleo, tá? Pra quê? Na hora, gente, que eu for fazer um bolo, uma fritura, aí eu não preciso colocar tanto óleo. Eu só faço assim, ó, que é spray e pronto. Olha que legal! E aí, se eu gostar, depois eu vou comprar outro pra colocar o azeite, amigas! Eu acho que isso aqui vai dar super certo. E fora que é a cara da riqueza, né? Olha que lindo! Que charme, Brasil! Eu amei! Então, ó, ele é de vidro, ó, de rosquear, tudo certinho. Aí, aperta aqui, ó. Pronto. E aí, ó, é um tamanho muito bom. Até porque a spray vai sair pouquinho, né? Então, fechou, ó. Tamanho muito bom. E acho que vai ser super útil. Então, a minha primeira comprinha é essa daqui, gente. E o link vai estar aqui embaixo pra você adquirir também, tá? Então, corre aí pra você comprar o seu e ficar na pura praticidade e mais saudável ainda, né, gente? Porque aí a gente vai estar utilizando bem pouquinho óleo. E eu sei que hoje em dia a gente tem a nossa querida amiga Airfryer, né? Que não usa nada de óleo. Mas pra algumas coisas que você queira fazer aí na frigideira ou um bolo, na hora de untar a forma, só apertar, né, spray e pronto, gente. Olha aí que maravilha! É uma bênção. Amei, Brasil! Então, minha primeira comprinha aqui. Aí, amigas, eu queria muito também um outro desse aqui, ó. Que é a forninha de gelo, gente. Essas forninhas é vida, Brasil. Ai, Ara, mas você vai usar com gelo? Não, gente. Isso aqui é pra fazer... Vou pegar aqui pra vocês verem. É pra fazer, gente, temperinho, ó. Eu já tenho uma igual, como vocês estão vendo. Aí, eu comprei mais uma porque eu gostei demais, gente. Eu achei que essa foi melhor do que uma outra, que quem me acompanha aqui viu que eu tinha uma outra de estrelinha, né? Então, eu achei que essa, gente, fica melhor. É a quantidade, assim, certinha pra você utilizar. A estrelinha, às vezes, eu tinha que ficar cortando. Eu cortava no meio e usava duas vezes a estrelinha. Essa daqui nem precisa. Um gominho desse aqui já é o suficiente pra fazer a comida. Aí, aqui, gente, é alho com coentro. Quer dizer, alho com pimentão, ó. Já usei aqui, já usei o outro alho aqui. Então, só tem esses. Peguei agora só pra mostrar pra vocês. É muito útil isso aqui. Fora que fica tampadinho. Então, não sai cheiro nenhum. É uma maravilha. Aí, eu gostei tanto que eu acabei pegando esse também, gente. Então, eu vou deixar aí, tá? Pra vocês comprarem também. Ó, que legal. E aí, se vocês quiserem usar como gelo, isso aqui é pra usar como gelo. Mas, eu comprei e a criatividade rola, né, gente? Então, vou utilizar pra colocar meus temperinhos aí de alho, cebola. O que eu quiser colocar aqui pra ficar mais prático na hora de cozinhar. Então, tá aqui mais uma forminha. Aí, agora, eu acho que já é o suficiente essas forminhas. Porque, gente, eu nem sei quantos que tem aqui. Deixa eu ver. Tem 21, gente. Ó, é bastante, então. Ó, 21 gominho aqui. Com mais esses 21, fica aí 42, gente. Então, é muito tabletinho aí pra utilizar tanto como gelo quanto tempero, né? E aqui, eu vou utilizar como temperinho. Amei, Brasil! Tem também, gente, essa linda tigela aqui de vidro, ó. Muito linda. Pra quem me acompanha aqui, já sabe que eu amo vidro trabalhado, ó. Que coisa mais linda. Eu amo. E olha, olha essa borda, gente. Dá pra utilizar de várias formas. Eu pensei aqui de colocar fruta, macarrão, servir alguma coisa, sobremesa. Enfim, vai dar criatividade, né, amigas? E tem aí outras formas de utilizar também, né, gente? Ó, coisa mais linda. Então, amei a minha tigela de vidro. Gente, linda. E é um tamanho muito bom, ó. Gostei pra caramba. Tem também, amigas. Ai, gente. Isso aqui, pra mim falar, chega a dar meu coração. Eu vou deixar uma fotinho passando aqui, tá? De uma decoração que eu tinha lá no início do canal. Com a minha primeira cristaleira. Que era uma cristaleira vintage que a gente ganhou. Então, eu tinha essa decoração linda, gente. Na cristaleira. E o que que aconteceu, gente? Ela quebrou. Uma vez eu fui tirar um eletro, né? E acabou o fio do eletro, gente, batendo nessa decoração linda que vocês estão vendo aí. E acabou quebrando. Nunca mais eu encontrei um igual. Esses dias, eu pesquisando na internet, encontrei um pouco parecido. Mas, gente, quase 200 reais. Sério mesmo. Quase 200 reais. E ainda é lá no site do AliExpress. Pois é, Brasil. Então, eu não comprei. Porque eu acho que não compensa. Eu vi lá o tamanho. Não é grande. Então, não compensa. Aí, esses dias, gente. Eu lá na Shopee, olhando decoração. E aí, eu vi o quê, Brasil? Esse outro cisnei aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Rose Gold, que vocês sabem que eu amo. Eu sei que o dourado está em alta. Lá tinha dourado também. Tinha prata também. Mas eu escolhi o Rose Gold, que vocês sabem que é o Rose Gold. Ó, meu coraçãozinho. Eu amo, gente. Rose Gold. Dourado também, tá? Mas, meu coração vai mais para o Rose Gold. Então, tá aqui, ó. Que coisa linda. E aí, gente. Eu sei que não é igual, né? Mas eu achei bonito também. Eu falei, ah, então eu vou comprar assim. Aí, comprei esse aqui, ó. Achei a coisa mais linda. Talvez eu já tenho até destino aonde eu vou colocar, então. Me aguardem, gente, que eu vou mostrar para vocês depois aonde eu vou utilizar esse cisnei lindo. Cara da riqueza, né? E o link vai estar aqui embaixo para você comprar também. Bom, e agora, amigas, vamos te comprimir aí mais aleatório ainda. Vamos lá. Ó, eu comprei isso aqui, gente. Olha que maravilha. Aí, eu não satisfeita. Falei, ah, não. Só um não. Vamos comprar dois. Aí, eu comprei dois, gente, para utilizar para pendurar roupa. Então, vocês vão ver aí a minha ideia. Eu comprei isso aqui já pensando, gente, que vai dar direitinho para me utilizar. Colocando aqui umas peças que vai dar super certo. Então, fica de olho aqui no canal para vocês verem. E vai chegar aí mais novidades de lavanderia, gente. Então, fica ligadinha aqui no canal para você não perder, tá? E começando aqui já algumas novidades. Esses dois ganchinhos aqui, ó, cheios de prendedores, que eu achei super útil. Olha que legal. E aí, vocês vão ver depois eu utilizando, gente. Já estou aqui com a ideia que, olha, vai me ajudar muito isso aqui. Então, por isso que eu já peguei dois. Continuando na lavanderia. Tem esses prendedor aqui, ó, multiprendedor. Eu peguei dois pacotes, tá, gente? Mas, como eu fiquei ansiosa para ver se ia dar certo, eu já abri para ver. Então, vem quatro. Então, no caso, tem oito. É que os outros dois estão ali. Mas, ó, então, ó, vai me ajudar muito também na hora de utilizar aí na lavanderia. Deixa eu tirar aqui, ó, para poder mostrar para vocês. Ó, eu tirei, ó, ele abre bastante. Eu tenho até medo, gente, de abrir tudo e ele quebrar. Mas, ele abre bastante, ó. Ai, que medo de quebrar. Que dá certinho para onde eu quero colocar, gente. Eu já comprei isso aqui pensando aonde eu vou colocar na lavanderia. E vai dar super certo também. Então, fiquem aqui de olho que vai vir muita novidade, gente, de lavanderia, tá? Então, me aguardem. Tem muita coisinha chegando para me utilizar aí. Ficar mais prático na hora, né, de utilizar a lavanderia. Ó, então, tô com oito desse. E aí, gente, eu encontrei esses outros aqui, ó. Olha isso, amigas. Achei também bem diferente, legal também. Vou abrir aqui, ó. Esse daqui já vem... Deixa eu ver quantos. Dois, quatro, seis, oito, dez. Vem dez, gente. Vem dez e de cores diferentes. Vem na cor. Pra mim, é um branco gelo, né? Ó, olha o tanto que abre esse aqui, gente. Vai dar certinho também para o que eu quero. E tem esse outro cinza aqui, ó. O cinza mais fechado. Ó. Abre pra caramba. Então, vai dar super certo para o que eu quero utilizar. E aí, vocês ficam aí me acompanhando, que eu vou mostrar tudinho depois, eu inaugurando cada comprinha dessa, pra vocês verem, né? É a forma que eu quis utilizar, tá bom? Então, tem bastante aqui também, ó. Dez, gente, dez. Pronto. Mais esses aqui também. E aí, amigas? A louca do prendedor atacou. Comprei outro prendedor que eu vi. Olha que diferente esses prendedores. Novo design. Contém 24 unidades aqui. Quando eu vi, eu falei, já quero. Já comprei logo, garantindo o meu. Gente, esse aqui é super diferente. Porque ele prende, ó. Ele não abre. Ele só prende assim, ó. Só desse jeito. Vocês acreditam? Ó. Que praticidade. Então, eu já amei, né? Pra quem me acompanha, já sabe que eu tenho esses outros prendedores aqui, ó. Que é super diferente também. Ó. Tem o tamanho maior e menor. Agora, tem esse outro diferente também. Esse aqui, gente, é super prático na hora de utilizar, ó. Só fazer assim. Eu tô amando esse aqui, gente. Amando, 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 amando. E aí, comprei esse aqui também. E quando eu for utilizar, eu mostro pra vocês, tá? Eu já abri aqui. Pra poder aí mostrar pra vocês. Mas ainda não utilizei, gente. Aí, quando eu utilizar, eu vou mostrar pra vocês. Se realmente vai funcionar aonde eu quero utilizar. Porque o meu varal, gente, não vai ser de corda convencional, né? É, vai ser varal de chão. E outras novidades também, gente. Tá chegando o varal por aí. Já tô dando spoiler. Tá chegando o varal por aí. Então, me aguardem. Então, vamos ver se vai funcionar no varal aí que está chegando. Então, a louca dos prendedor atacou. E aí, gente, falando em prendedor. Eu comprei essa linda desestinha rosa, gente. Não só uma, como duas. Uhul! Pois é. Comprei duas cestinhas rosa. Aí, essa daqui, eu tô deixando os prendedores maior. Ó. E essa daqui, eu tô deixando os prendedores menor. Eu arrumei assim, desse jeito. E agora, eu tenho que ver, quando chegar o varal, se vai dar certinho pra pendurar, ó. Porque ele tem essa parte aqui, ó. De pendurar, ó. Então, eu vou ver se vai dar certinho. Mas lindo é, né, gente? Olha que arraso. Ai, eu achei uma gracinha. Quando eu vi, eu falei, já quero! Então, já garanti os meus. Muito lindo. E eu gostei tanto, gente, desses prendedores que eu vou comprar mais. Pois é. Vou comprar mais, sim. Pra encher a cestinha ainda. E aí, gostaram da minha cestinha? E não tem, amiga. Só essas cores, não, tá? Tem outras cores. Então, na hora que você for comprar, você pode ver se essa cor aí vai combinar aí com a sua lavanderia. Ou se você precisa de uma outra cor. Olha esse produto que interessante, gente. É uma espátula de desenformar bolo, gente. Eu acho que isso aqui vai ser muito útil pra mim. Ó. Que legal. Ela é flexível, ó. Então, não tem problema de entortar. Ela é de plástico. Não tem problema de arranhar a forma. E eu já gostei. Ó, eu vou deixar o desenho aqui pra vocês verem como utilizar ela. Ó. Vocês estão vendo? Que é aí pra soltar a lateral. Aí, você pode soltar aquela parte da forma que é redonda. Que tem um negocinho redondo. Aí, você faz assim, ó. Eu acho que isso aqui, gente, vai ajudar muito. Muito mesmo. Se eu já tenho outras que já me ajudam, essa daqui vai ser perfeita. Porque ela é fininha. Acho que vai dar super certo. Ó. Eu tô pensando assim, ó. Vou pegar essa forma aqui, que é pequenininha. Ó. Quando faz o bolo, vai tá o bolo aqui. Aí, já faz assim, ó. Aí, você faz assim. Vai soltando. E fora que vai dar pra soltar aqui também, gente. Ó. Aí, você vai soltando aqui também, ó. E não vai arranhar. Então, eu acho que vai ser super útil na hora de utilizar. E bem baratinho isso aqui também, gente. Então, eu já quis, né. Porque eu tenho outras que já me ajudam, mas elas não é flexível. Então, por isso que eu quis. Porque eu estava sentindo falta da flexibilidade na hora de soltar. E por ela ser mais fininha, vai ajudar aí também naquela outra parte que eu mostrei pra vocês. Do meio da forma. Então, muito bom isso aqui também. Aí, gente. Comprei algumas coisas de home office. Ó. Comprei aqui, ó. Essa régua super flexível. Justamente pra mim usar no home office. Olha que legal, gente. Estava precisando de uma flexível. Porque eu já quebrei algumas réguas, né. Então, essa daqui não tem perigo nenhum de quebrar. Super útil. É meio transparente, que aí dá pra você ver direitinho na hora de riscar alguma coisa. Eu amei essa aqui. Então, eu comprei também. E vocês estão vendo aí, né, amigas? Que é super comprinhas aleatória. Espero que você esteja gostando. Estou mostrando com muito amor e carinho. E não se esquece, amiga, de se inscrever aqui no canal. Pra você fazer parte aqui do vídeo de rotina. Eu cozinhando. Fazendo decoração. Fazendo aquela faxina pra te inspirar a deixar a sua casa limpinha também. E muito mais conteúdo de rotina da vida real minha aqui, tá bom? Então, já se inscreva aqui no canal pra você participar também. E ativa o sininho, hein, amiga? Aqui também, gente, mais coisinhas de home office. Ó. Algumas coisinhas de home office que vou mostrar pra vocês aqui agora. Para tudo, Brasil. Olha que coisa mais fofa. Gente, isso aqui eu mostrei pro meu marido, o Cristiano. Ele não sabia nem o que que era. Ficou lá. É borracha. E ficou e ficou até que eu tive que mostrar pra ele que, gente, é uma canetinha. Olha que legal. Eu amei isso aqui. Achei pura fofurice. E útil também, né, gente? Ainda mais pra colocar no home office. Olha que coisa mais fofa. Além de decorar, ainda é útil, né? Amei. Aqui, ó. Outro item também de home office. Olha o tamanhinho, gente. Ai, que coisinha mais fofa essa pera. E é uma canetinha também, amiga. Que coisa linda. E é tom diferente, tá? Não é a mesma cor de rosa, não. Lindo também. Ai, eu amei, gente. Muito lindinho. Ai, eu comprei também essa outra aqui, ó. Olha que coisa mais fofa. Uma garrafinha. Que coisinha mais linda e delicada. Ai, eu me apaixonei. Muito linda. Eu me apaixonei, amigas. Muito linda. E aí, abre assim, ó. Ó. Canetinha também. Que coisinha mais fofa. E dá pra usar, gente, normalmente. Já testei, tá? Ó, que legal. Depois só tampar, ó. Que vira a garrafinha de novo. Coisa linda. E aí, peguei também, gente, essa outra aqui, ó. Que é um chocolate. Olha que coisa mais linda também. Ai, que delicadeza, né, gente? Vai ficar lindo no meu home office. Depois eu vou dar uma repaginada no home office. Que é uma decorada, né? Dá uma mudada aí um pouquinho. Ó. Tem essa ponta. E tem essa outra ponta. Aí uma ponta é redonda e a outra ponta não é. Aqui, ó. Ó, que legal. Amei, gente. Super útil também. E aí, de canetinha, acabou, amigas. Ó. Esse item eu achei mega interessante, amigas. Olha isso aqui, Brasil. Vamos abrir juntinho com vocês. Ó. Que legal, gente. É uma escova que você utiliza pra lavar o cabelo. Aí você vai utilizando pra lavar o cabelo. E aqui, gente. Deixa eu ver. Eu vi lá na propaganda. Agora eu quero ver eu saber fazer. Ah, tá. É aqui, ó. Você tira aqui. Coloca shampoo aqui dentro. Ó. Aí você coloca o shampoo. Vira assim pra não cair, né? Tampa. Tampa direitinho. Pronto. E aí você vai fazer o quê? Massagear. Vocês estão vendo que tem um buraquinho aqui, ó. Tem um buraquinho aqui. E tem outro buraquinho aqui. E aí o shampoo vai caindo e você vai massageando o couro cabeludo, né? Não precisa estragar as suas unhas. Inclusive a minha não está feita. Então você desconsidera, amiga. Não viu nada, hein? Então, ó. Não estraga as unhas e você já esfrega o cabelo de boa. Olha que legal. Eu amei. Peguei rosinha, é claro. Então já quero utilizar também. E aí depois que eu utilizar, eu venho aqui e falo pra vocês, tá? Se eu gostei, se eu não gostei. Ai, eu amei, gente, isso aqui. Pelo menos a proposta disso aqui foi ótima. Agora tem que ver realmente na prática se vai funcionar. Mas eu acredito que vai, gente. Nossa. Eu acredito que vai ser da hora mesmo. Porque quantas vezes a gente não faz a unha depois, né? Ficar esfregando, a esmalte já sai. Nossa, que vai ser bênção. Então, amei isso aqui também. Para tudo, Brasil! Gente, eu comprei algo assim tão delicado. Uma coisinha tão linda. Olha isso aqui, gente. Estava na promoção lá na Shopee. E aí eu já adquiri a minha linda passadeira rosa bebê. Olha que arraso, gente. Enorme. Vou deixar o tamanho passando aí na tela para vocês. E aí, se você quiser também, está o link aqui embaixo para você adquirir também, gente. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso aqui. Olha esse espelo. Grande. Uma delícia, gente. Que sensação maravilhosa. Um acabamento perfeito. Aí eu comprei, gente, esse aqui. E quando chegou, eu gostei tanto que eu já comprei outro. Pois é, está chegando. Então, quer dizer que eu vou ter dois, gente. Duas passadeiras, tá? Aí, quando eu for utilizar, eu mostro para vocês. Acho que não vai ser agora, porque eu também estou me preparando para arrumar outros ambientes também. Dar uma diferenciada em outros ambientes também que já tem ambiente aqui da minha casa que está há um bom tempo já do mesmo jeito. Então, vou dar uma repaginada e acho que esse tapete, que é uma passadeira, vai fazer toda a diferença. Então, me aguardem que vocês vão ver utilizando essa fofurice aqui de passadeira. E aí, amigas? Tem algo aqui agora que eu vou mostrar para vocês. Gente, que é algo que eu queria muito, muito. Vocês não têm noção. Mas antes, já me segue aí nas redes sociais, amigas. Não esquece, tá bom? Vamos ficar aí mais pertinho. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que eu queria muito. E que vai fazer toda a diferença na minha nova decoração da sala de TV. Pois é, amiga. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva para você não perder a minha próxima nova decoração na sala de TV. Gente, vai vir muitas coisas novas. Decoração, móveis, muita coisa legal que vai fazer toda a diferença aqui para o ambiente do meu lar. E já comprei aqui, ó, para garantir. Algo que eu queria muito, gente. Só que era difícil de encontrar isso aqui. E aí, eu acabei encontrando. Esse daqui, gente, eu não comprei pela internet. Mas se eu achar, eu deixo aqui para vocês. Confesso que é bem complicado achar esse item na internet. E aí, quando eu encontrei, gente, pessoalmente, eu nem acreditei. Eu fiquei chocada. E só tinha essa peça. Aí, no dia, eu estava sem grana, porque eu não tinha levado um outro cartão. Aí, eu pensei, meu Deus do céu. Não trouxe o cartão de débito. Só tem esse outro cartão aqui. Não queria gastar, gente. Naquele outro cartão. Eu falei, não. Então, eu vou esperar. Se for para ser meu, vai estar lá. Gente, depois de um mês, eu voltei na loja. E não é que estava lá me esperando. Pois é. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que é, gente. Tomar maior cuidado. Para tudo, Brasil. Ai, que medo. Achei que estava caindo alguma coisa. Gente, olha que coisa mais fofa. Esse vaso. A cara da riqueza. Junto com pura fofurice, né, gente? Olha esse detalhe desse vaso. Ainda com, ó. O coraçãozinho. Olha lá. Uhul. E love, Brasil. Olha que coisinha mais fofa, gente. Tem proteção aqui embaixo, ó. Para não derrapar e nem arranhar o móvel. Eu amei isso aqui. E olha que lindo, gente. Que perfeição. Eu simplesmente fiquei encantada. Tem buraquinho aqui, ó. Para você colocar plantinha. Amei. Esse aqui é o grande. Ai, que coisa mais linda. Ele é um kit com dois, tá? E tem esse outro menor aqui. Olha que coisa mais fofa, gente. Fiquei apaixonada. Tem a proteção também. Ó o coraçãozinho. Ai, que coisa mais linda, gente. Fiquei apaixonada, gente, nesses vasos. Ó. É igualzinho o outro, só que um tamanho menor. Então, olha que lindo, gente. Fala se não é perfeito. Então, isso aqui, vou utilizar os meus dois lindos vazinhos lá na nova decoração da sala de TV. Então, amiga, já prepara aí literalmente o coração, tá? Porque vai ficar a coisa mais linda a minha decoração da sala de TV. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, já se inscreva aí. Você que já é seguidor aqui do canal, amiga, é só continuar acompanhando para você ver, tá bom? Então, já tem aqui mais esses dois vazinhos para a sala de TV. Como eu já tinha comprado outros vasos, eu não sei se vai dar para usar tudo nessa decoração. Mas aí, eu escolho direitinho. Mas esse aqui, gente, com certeza eu vou utilizar. Já quero muito. Porque é a coisa mais linda, né? Vocês estão vendo aí, ó. Não tem como eu não deixar de utilizar. E, amigas, vou deixar agora um tour aí de todas as comprinhas para vocês acompanhar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, o seu comentário, que eu quero saber qual foi o item que você mais amou. Mas, sei não, eu tô achando que eu já sei qual foi o item que você mais gostou, hein, amigas? Bom, eu, com certeza, gente, foi o vaso. E, em segundo lugar, esse aqui, gente, porque me faz lembrar do outro. Eu sei que não tem nada a ver, assim, a cor, né? Mas me faz lembrar do outro e eu gostava muito daquele cisne. Então, esse aqui, ó, também é bonito, eu amei. E, em primeiro lugar, com certeza, o meu vaso de coração, amigas. Amém. Então, fiquem agora aí com o tour de todas essas belezuras. E até o próximo vídeo, princesas e meninos. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!